Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 vai precisar devolver o dinheiro? E para algumas pessoas a devolução desse valor é obrigatória. Mas calma que a gente explica. Hoje o assunto é sobre quem precisa devolver o auxílio emergencial. Bem, é preciso considerar duas coisas. Se você recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas também é dependente financeiro ou titular em declarações de imposto de renda com rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,00 a devolução do auxílio estabelecido em lei e precisa acontecer. Lembrando que esses rendimentos incluem salário, pensão, aposentadoria e outros. Quase 70 milhões de brasileiros receberam as parcelas de auxílio emergencial que variavam de R$ 600 a R$ 1.200,00. Aqueles que tiveram ganhos superiores ao limite estabelecido, isso sem contar o auxílio, devem emitir o documento de arrecadação federal sem nenhum juros ou multa para efetuar a devolução. Saiba que não é necessário devolver os valores recebidos a título da extensão do auxílio, que são aquelas parcelas simples de R$ 300,00 ou de R$ 600,00. Fique atento porque essas regras também valem para pessoas que estão como dependentes no imposto de renda de outras. e não deixe para a última hora, hein? Tchau, tchau!